Me passam coisas que eu não compreendo Está em tudo o que eu penso Sonho desperto com teu olhar Quando me olha, me sinto linda Me passam coisas quando eu te vejo Estou diferente a algo novo Me dá vergonha se lhe descobrir É tão difícil dizer Te quero nunca, te disse Te quero nunca, ninguém me disse Te quero e digo suave Te quero e nada sabe Te quero mais que um amigo Te quero e tudo tem sentido Te quero como nos contos Meu príncipe azul, te quero Me passam coisas que não se explicam Tem cheiro de jasminho teu sorriso Pareço tonta, tão distraída Me sinto grande e muito criança Te quero nunca, ninguém me disse Te quero nunca, ninguém me disse Te quero nunca, ninguém me disse Te quero e digo suave Te quero nunca, ninguém me disse 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 Meu príncipe azul, te quero